Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Com a dor na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você do nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da língua tua Com saudade de você Tudo à minha volta, tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Toda minha volta, toda minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite 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 E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer